Vamos meditar na Palavra de Deus A paz do Senhor, povo de Deus Você que está nos ouvindo Estamos nesse momento Para fazer uma breve meditação Na Palavra do Senhor Mas antes eu quero agradecer a Deus Por esse momento maravilhoso Pela graça dEle Pela graça merecível Pela misericórdia dEle Nós estamos aqui hoje Eu aqui nessa rádio falando A todos os lugares desse mundo E a você que aí está nos ouvindo Que Deus possa nos abençoar Que Deus possa confortar o nosso coração Em Cristo Jesus Louva a Deus pela vida Do meu companheiro do Ministério Pastor Antônio Ferreira Parceiro do Ministério Que está com a gente Louva a Deus pela vida dele A esposa dele Estamos aqui hoje convidados Para pregar a poderosa Palavra do Senhor Você que tem uma exemplar da Bíblia Abra em João capítulo 16 O versículo 33 Evangelho de João O versículo 16 Capítulo 16 e versículo 33 João 16 e versículo 33 Assim diz a Palavra do Senhor Eu lhes falei tudo isso Para que tenham paz em mim Aqui no mundo vocês terão aflições Mas animem-se Pois eu venci o mundo Amém irmãos? Irmãos Quem fala essas palavras É o próprio Jesus O próprio Jesus quando estava no final Do seu ministério Ele estava reunido com os seus discípulos E é um dos últimos Ensinamentos que ele dá aos discípulos Uma das últimas ordens Que ele fala para os discípulos E ele se preocupa em dizer para eles Olha Eu lhes falei tudo isso Para que tenham paz em mim O que é tudo isso? Tudo que Jesus ensinou Tudo que eles viveram com ele Todas as experiências que eles tiveram com Jesus Era justamente para que Eles tivessem essa paz Em Cristo Porque somente em Cristo Que nós podemos ter paz Mas ele também orienta eles Aqui no mundo Vocês terão aflições Mas animem-se Pois eu venci o mundo Jesus venceu o mundo E ele está falando para eles Animem-se Vocês vão sofrer Vocês vão passar por aflições Mas eu lhes dou a minha paz E nós vivemos dias difíceis E há Somente um que pode nos acalmar Acalmar a nossa alma Eu não sei o que você está passando Aí Mas todos nós Todos os dias Nós temos aflições Nós temos preocupações Nós temos lutas todos os dias O próprio Jesus fala Nós vamos ter aflições Mas veja só o que o apóstolo Paulo Fala em Filipenses No capítulo 4 No versículo 6 Ele fala assim Não vivem preocupados com coisa alguma Em vez disso Orem a Deus Pedindo aquilo de que precisam E agradecendo isso Por tudo que ele faz Então vocês experimentarão A paz de Deus Que excede todo entendimento E que guardará O seu coração E a sua mente Em Cristo Jesus Olha só que maravilhoso No que você Deposita a sua fé Onde você Está se desgastando A palavra de Deus Através do apóstolo Paulo Aqui ele está falando Para a gente não ficar preocupado Não ficar aflito Com coisa alguma Mas antes disso Nós colocar as nossas aflições As nossas preocupações As nossas lutas Aos pés daquele que pode nos ajudar Aquele que é poderoso Para nos ajudar Aquele que está de braços abertos Para mim ajudar Para te ajudar E esse alguém é Deus O nosso Deus poderoso Maravilhoso O Deus Que amou tanto esse mundo Que deu o próprio Jesus Cristo Para morrer naquela cruz Para nos salvar E através de Jesus A morte de Jesus Nós podemos ter essa paz Que ele nos deu Que eu acabei de ler Aqui no Evangelho de João Que ele falou Eu tenho a paz Que vocês terão paz em mim Somente em Cristo Jesus Nós vamos ter a paz E somente em Cristo Jesus Nós vamos ter essa paz Que Paulo falou Essa paz que excede Todo o entendimento O que é essa paz Que excede Todo o entendimento Amados O mundo não conhece isso O mundo ele não conhece Mas nós que somos cristãos Nós que tivemos Essa experiência Esse contato com Jesus Nós conseguimos entender isso Sabe Não é dizer Que nós não vamos ter sofrimento Que nós vamos viver Uma maravilha todos os dias Que nós vamos ter sua paz na terra Mas é a paz de espírito É uma força Que vem De dentro da alma Que só o Senhor Pode nos dar Uma paz que só o Senhor Pode nos dar Em meio a dificuldades Em meio a guerras Em meio a lutas É só Deus que pode dar É só Deus que pode nos confortar O mundo não conhece O mundo não sabe Talvez você já passou Por alguma situação Onde você e outras pessoas Já estavam desesperadas Com alguma situação E no meio de uma dificuldade De repente Você usava Para o Espírito Santo Você começou a louvar Ou sorrir Estava alegre No meio do desespero E o que acontece Por que o fulano Está tão alegre Era para estar chorando Essa paz Que eu estou falando Essa paz Que Jesus nos deu Essa paz Que o apóstolo Paulo Está nos falando Essa paz Que excede Todo o entendimento Todo o entendimento Das nossas vidas Que faz a gente Ter paz Em meio a guerra É possível ter paz Em meio a guerra Sim meus amados Quando a gente está Em Cristo A gente sabe Que está lutando Mas há um exército De anjo Muito maior Ao nosso renom Nos guardando E Deus não vai deixar Que nós Pelejamos Ele está conosco Em todos os momentos Se nós estamos Passando por dificuldade É porque nós precisamos Passar para crescer Porque Deus Porque Deus quer algo Melhor para nós Porque Ele está Nos forjando Quando a gente Olha para Paulo Dando os sermões As pregações dele Ele fala muito Como se fosse um soldado E aliás Ele era soldado Ele era General de exército Então ele entendia muito bem E quando ele falava Ele falava como se fosse Um general de exército Como um soldado E um soldado Ele não pode Para a guerra Sem ter treinamento Imagine hoje Nós aqui no Brasil Nós O jovem Quando faz 18 anos Essa lista é para o exército E o que ele faz Quando ele vai para o exército Ele passa por treinamentos Jamais nós vamos colocar Um jovem Numa guerra Sem antes passar por treinamento Passar por treinamento de guerra Fazer exercícios de maniabilidade Manusear os equipamentos Os armamentos Táticas de guerra É necessário estudar É necessário se preparar Para depois Se ir para um confronto E assim é a palavra de Deus Você Cada dia mais Você está sendo preparado Pelo Senhor Para você Se benção na vida De outras pessoas Jesus fala isso Para os discípulos Porque ele sabia Que eles Ele deixou a missão Para que fosse pregar o evangelho Para que o evangelho Não ficasse somente No coração deles Dentro de quatro paredes Mas para eles Que eles saíssem ao mundo Para pregar todo o evangelho Tudo aquilo que eles viram E ouviram de Jesus E nós temos que fazer isso Mas somente com A presença do Senhor Somente com Deus Somente tendo essa paz Que excede todo entendimento A gente vai conseguir Fazer o ídio de Jesus Em meio às tempestades Em meio às dificuldades Nós vamos sentir essa paz Porque nós entendemos Que Deus é maior Que todas as coisas Deus é maior Que todas as nossas dificuldades Você não vai passar Por nenhuma dificuldade Que seja maior que Deus Porque Deus Ele é maior que tudo Ele criou você Ele criou o universo Ele criou todas as coisas Sabe qual é o problema Irmados? O nosso problema É que a gente Que não acredita A gente não consegue Crer nessa palavra Que Jesus está conosco Que Ele Ele vai nos dar Aquilo que precisamos Muitas das vezes Nós não entendemos A palavra do Senhor Nós não entendemos A vontade do Senhor E nós pedimos Algumas coisas E nós não recebemos Mas saiba o seguinte Quando nós pedimos Algo para o Senhor Nós temos Três respostas De Deus Eu vou falar Da melhor resposta Que eu e você Gostamos de ouvir Que é o sim Todos nós gostamos De ouvir um sim Imagina o seu filho Quando ele pede Algo para o pai E você diz sim Ele se alegra Mas quando você Diz o não Ele não gosta E assim nós também Deus Ele muitas vezes Ele diz sim Para os nossos pedidos Mas muitas vezes Ele diz o não E esse não é ruim Para nós Não amados Porque ele sabe Todas as coisas Ele sabe o nosso hoje E o nosso amanhã Mas nós temos que entender Que o não dele É benéfico Para as nossas vidas Imagina se você Tivesse uma vida Só recebendo sim E tudo fosse sim Para você Você seria Que você fosse É hoje Você teria Trabalho Você seria Um esposo Uma esposa Filho Você teria Um trabalho Só recebendo sim Certamente não Porque nós Não se suportaríamos Mas Nós temos sim Aflições Todos os dias Nós vamos receber não E alguns não De Deus É benéfico Para a nossa vida E a outra Terceira resposta Que Deus nos dá Diante das nossas orações É o espere um pouco Espere um pouco Ele não está dizendo Que não Mas esperar Nós estamos vivendo Num mundo Muito rápido Um mundo da geração Do microondas Que não quer mais pegar E colocar água E ferver lá Num fogão a gás Ou até mesmo Acender um fogão a lenha Esperar aquilo Tomar força Aquela chapa esquentar Para até chegar A esquentar a água Nós queremos um microondas Que esquenta a água Em cinco minutos Ou a chaleira elétrica Hoje que é Mais rápida ainda Nós queremos isso Essa resposta de Deus Mas quando Deus diz Espere um pouco É porque não é o nosso momento ainda É porque nós temos Que amadurecer Porque nós temos Que aprender algo E por isso Às vezes A gente passa Por aflições Mas lembre-se Que Jesus venceu O mundo E nós vamos vencer O mundo de Jesus Nós vamos vencer Nós vamos vencer Amados Há uma coisa necessária Para que a gente consiga Compreender Essa paz Que excede Todo entendimento Há uma coisa necessária Nós precisamos fazer O que Jesus Diz aos discípulos Lá em Mateus No capítulo 16 No versículo 24 Que ele diz assim Então Jesus Diz aos discípulos Se alguém quer ser Meu seguidor Negue-se a si mesmo Tome sua cruz E siga-me Se tentar Se apegar A sua vida A perderá Mas se abrir mão De sua vida Por minha causa A encontrará Amados Para que a gente consiga Achar Encontrar Essa paz Que excede Todo entendimento Nós precisamos Morrer para nós mesmos Nós precisamos Morrer para nós mesmos E fazer A vontade De Deus Para nossas vidas É fato Que vai É que é sacrifício O que que é Morrer para nós mesmos É abdicar Da nossa vontade E fazer a vontade De Deus Eu poderia agora Estar em casa No meu quarto Debaixo de um ar-condicionado Fresquinho De boa Mas eu estou aqui Porque Deus me chamou Para que está falando Para você Aí do outro lado Nós estamos Num projeto Num projeto De oração Todas as terças-feiras Todas as quinta-feiras Nós estamos Indo às cinco horas Até às seis horas Sete horas Orar Era muito melhor Ficar em casa Deitado Dormindo ainda Mas Deus Não se chama Para oração E é isso Que é negar A si mesmo Você acordar De madrugada Para ir Botar o teu joelho No chão E se prostar Ao Senhor Agradecer Clamar a Ele Falar o que Paulo nos orienta Aqui Em Filipenses Que eu acabei de ler Não vai preocupado Com coisa alguma Mas Orem E peçam Aquilo que nós Precisamos a Deus E é isso Que nós vamos fazer Só que O sacrifício É matar Nossa carne Todos os dias Quando você Não faz A tua vontade Quando você É afrontado E você Deixa O Espírito Santo Tomar conta Da sua vida E você Não responde A altura Quando você Deixa o Espírito Santo O fruto do Espírito Santo Tomar conta De você Quando você Consegue ter Mancidão Quando você Consegue ter Domínio próprio E não fazer Aquilo que você Fazia no passado E é isso E é isso Que é morrer Sozinho E quando nós Nós nos lembramos Disso Nós olhamos Para a cruz Olhamos para o sacrifício De Jesus E aí nós conseguimos Ver o que nós estamos Passando Não era nada Não é nada comparado Ao que Cristo Passou naquela cruz Por meu pecado Por causa do meu pecado Do nosso pecado Pois romanos Povas em romanos Que nós estávamos Condenados A morte Mas Jesus Veio no momento Certo E nos Conselhou Com o Pai Com o Pai da Criação Com Deus Poderoso E nós nos glorificamos Em Cristo Jesus Que Ele é o centro Da nossa vida Amados Não é eu Nem você Nada que há de bom Em nós Vem de nós Mas somente De Cristo Jesus Somente Ele Através do Espírito Santo Nas nossas vidas Eu posso fazer algo de bom Algo de bom Não vem de mim Vem do Espírito Santo Porque o que nós temos O que vem de nós Somente de nós É a carne É o pecado da carne É o pecado Lá de Adão Aquele pecado Que Paulo vai falar Em Gálatas Que está dentro de nós Aquela luta Que há entre a carne E o Espírito E quando nós Nos rendemos a Cristo Nós vencemos a nossa carne E vivemos no Espírito E aí sim Nos conseguimos Na nossa vida Desfrutar Do amor de Deus Dessa paz Que excede Todo entendimento Amém Meus amados Que você possa Estar Eu não sei O que você está passando Neste momento Mas Eu vou te dizer Confia no Senhor Confia no Senhor E Em vez de ficar Falando Reclamando Para quem não pode Te ajudar Clame ao Senhor Coloca o teu joelho No chão Clame ao Senhor Peça a direção Para Ele Que Ele vai te ouvir E você vai sentir Essa paz Que excede Todo entendimento Glorificado Seja o nome Do Senhor Glorificado Seja o nome Misericordioso Ele é Maravilhoso Porque Ele Deu a vida Dele Por amor De nós Amados Sinta Sinta Essa paz Que excede Todo entendimento E você Viverá dias melhores Estamos vivendo Dias difíceis Mesmo Há muitas Coisas ruins Acontecendo Em todas as partes Do mundo A gente começa A ver Está se aproximando Dos últimos dias E nós Fomos chamados Para ser Diferentes Nesse mundo Nós somos Chamados Para ser A imagem De Cristo Jesus Mas como Nós vamos ter A imagem De Cristo Jesus É seguindo As orientações Que o próprio Cristo nos Diste Não desanime Irmão As lutas Estão grandes Não desanime Porque Jesus Venceu E se Jesus Venceu E Ele falou Para nós Que nós Temos luta Nós vamos Vencer também Não pense Que a nossa vida Vai ser fácil Há um lugar Somente há um lugar Onde haverá Paz eterna Onde não Tirar mais Aflição Onde não Tirar mais Guerra Onde Tirar paz Onde você Não vai mais Ter dor Não vai ter Mais sofrimento Esse lugar É o lugar Que Jesus Prometeu Que vem nos Buscar Ele disse Que vai vir Nos buscar E lá sim Nós vamos Desfrutar Dessa paz Com um corpo Totalmente glorificado Um corpo Modificado Um corpo Sem mácula Um corpo Sem pecado Lá nós Não vamos Mais ter pecado Eu estou falando Do céu Estou falando Do céu Do céu A qual Jesus Quando subiu aos céus Depois de ter Resultado Eu estou indo E deixo o Espírito Santo Para vocês Mas um dia Eu vou voltar Para buscar a igreja A minha igreja Amada E aí um dia Nós vamos passar Nós vamos estar Ceando lá no céu E sendo servido Pelo próprio Jesus Lá nós vamos ter a paz Lá nós vamos ter Lá as lutas Vão acabar Lá sim Mas enquanto nós Estivemos aqui Na terra Eu e você Nós vamos ter aflições Nós vamos ter luta Mas nós temos Que crer Nesse Jesus maravilhoso Esse Jesus que morreu Na cruz Por amor de nós E crer E sentir essa paz Que excede todo entendimento E você vai viver Dias melhores Mesmo em trevas Mesmo nas dificuldades Mas nós Que servimos A Cristo Jesus Nós vamos ter a paz A paz Que excede Todo entendimento Amém Meus amados Louvado seja O nome do Senhor Quero te convidar agora A estar orando E coloque a mão No teu coração E você Vai usar Esse momento Para falar Para Deus Aquilo que você Está preocupado Aquelas preocupações No teu coração Aquelas Tristezas Aquela decepção Tudo que você tem Coloca agora Aos pés do Senhor Nós vamos orar Eu vou orar E pedir Para que Nós possamos ter Sentir essa paz Que excede Todo entendimento Que o Senhor Espírito Santo Possa nos guiar Nos dar a direção certa Para que nós Tenhamos essa paz Que nós possamos Dispultar Dessa paz Que excede Todo o mundo Amém Meus queridos Amados Senhor Por esse momento Maravilhoso Te damos graça Senhor Para a tua palavra Pelo entendimento Que tu hens dado Senhor Ah Senhor Jesus Maravilhoso Nós temos vivido Dias difíceis Senhor Dias de aflição Dias de decepções Dias de ingratidão Senhor Dias que não são fáceis Senhor Só tu sabe Senhor O que eu passo O que os meus irmãos Que estão do outro lado Essas pessoas Que estão do outro lado Passam todos os dias Só tu sabe Senhor E no teu nome Jesus No teu poder Senhor Eu apresento a todos nós Nesse momento E peço E peço Senhor Para que tu venha Nos restaurar Esta noite Senhor Venha nos dar Para nos colocar Consolo Nosso coração Aquele que está pedindo Uma resposta De oração Senhor Fala aos corações Fala aos corações Senhor Conforta Dá uma direção Ah Senhor Que todos nós Possamos sentir Essa paz Essa paz Que excede Todo o entendimento Deus Nós te louvamos Pai Nós te louvamos Pai querido Eu profetizo Benção Na vida De todos Que estão nos ouvindo Esta noite Senhor Eu profetizo A paz Nos lares Eu profetizo A paz No teu emprego A paz Nas tuas finanças A paz Na tua vida espiritual Deus Maravilhoso Tu sabe Que cada um Precisa Senhor E Deus Eu peço Para que tu venha Abençoar Senhor Que tu venha Senhor Mudar a situação O cativeiro De cada um Que está aqui Agora Clamando a ti Senhor Pois tu sabe Todas as coisas Tu sabe Que cada um Precisa Senhor E neste momento Te louvo Senhor Pela oportunidade De estar aqui Te louvando Te agradecendo Senhor Te adorando Senhor Porque tu és fiel Na tua palavra E eu sei Senhor Que a tua palavra É fiel Que a tua palavra Tem poder E que todos nós Que aqui estamos Te ouvindo agora Estaremos agora Diferentes Porque tu és O Deus De restauração O Deus Que nos conforta O Deus Que nos ama Em nome de Jesus Pai querido E maravilhoso Abençoa cada um Senhor E atenda Os pedidos De oração De cada um Que aqui está Nos ouvindo Esta noite Em nome de Jesus Amém E amém Abençoa cada um Abençoa cada um